Será que algum dia estaremos livres de rótulos? Isso, na verdade, é apenas o jeito que tentam se libertar. Ei, você não tenha medo. Mas não ser atacado por ser inocente. Ei, não precisa correr, só a cor não é mais importante que o seu caráter. Talvez possamos derrubar esse morude de preconceito e estupidez. Somos humanos com dor, sangue e alegria. Tente entender essa filosofia. Eu sou negro, e daí? Eu quero mais é ser feliz. Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver, de enxergar Seus olhos são maiores ou são bonitais? E daí? Que diferente é nós? Já pensou com tudo sempre igual? Ser mais o mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou sempre tão igual? Se agora é diferente, ser diferente é normal Tchananá, 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 ser diferente é normal Todo mundo tem seu jeito singular De crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí? Que diferença faz? Todo mundo tem um ser especial Em seu sorriso, sua fé e sua visão visual Se encontre tatuagens ou pinturas atrás E daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual E já vai ser o mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou sempre tão igual Tchananá, na hora é diferente Ser diferente é normal Tchananá, 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 ser diferente é normal Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.